Vasco, Basalt, Pegasus, Big Bang, Blaze e L. Drago Baron na Arena Infinity Brink Senhoras e senhores, pela primeira vez tornei luz com os bizarros, tem Beyblade, Metal Fight Onde você manda seu combo e escolhe a arena em batalhas de 3 pontos e a final é de 5 Peça o seu combo e vamos lá Vamos então ao primeiro combate, o combo do Vasco, do Thiago Vilar Contra o combo do Basalt, Pegasus, do Jean A arena de hoje foi escolhida pelo Letraft Futuristica e a música foi o Adax Precisa um Letty Rip Vasco entra no campo, Letty Rip, Basalt, Pegasus também Senhoras e senhores, aqui agora a gente tem até Metal Fight nos nossos torneios É só você comentar aí embaixo pedindo seu combo que você pode conseguir ele por aqui E Basalt, Pegasus, abre o placar Três de som, Letty Rip Segunda rodada, Basalt, Pegasus, Vasco Aí vem ele, senhoras e senhores Incluindo o Face Boat do Vasco e também peças pretas, brancas e vermelhas Aqui na arena Infinite Brink, esse relevo que tem no meio da arena tá afetando a ponta do Vasco E aqui, segundo ponto, Basalt, Pegasus Existe um Letty Rip Terceira rodada, Basalt, Pegasus tá indo bem Uma curiosidade sobre esse combo do Vasco, inclusive, galera O Face Boat dele é metálico, aqui eu coloquei um adesivo especial pra ficar ainda mais vascaíno E facilmente aguentando os ataques do inimigo Mas Alt, Pegasus vai avançando pra próxima etapa Próximo combate, Big Bang Blaze do Jonathan the Youtuber Contra ele e Drago com o Bearing Drive do Gustavo Lima E se você não sabia que aqui no canal mostram as nossas camisas temáticas Dê uma conferida na loja.com.br Ou também na YouTube Merch Shelp aqui embaixo Vamos ao combate Precisa um Letty Rip Muito bem, ele e Drago de Bearing Drive Vem agora, Big Bang Blaze Utilizando aqui Crack e ponta do Beat Link Dois combos bem altos aqui O que é que vai acontecer nessa arena? Vem bem inclinada ali Big Bang Blaze mandou pra trás com bastante força Vai se aproximando Uma coisa que eu inclusive notei, galera Sobre os combos de Metalpati que vocês pediam Muita gente pedia as pontas Wide Dippens Atenção, eu ia falando do Bearing Dippens já Vai chegando agora no final do giro Que leva o primeiro ponto É ali, Drago a Zero 3, 2, 1, Line Rip Lá vamos nós, segunda rodada, galera Nós temos aqui Big Bang Blaze Agora lá vem É ali, Drago com Bearing E lembrando pra vocês, galera A gente tá fazendo o torneio Um Metal, um Burst Um Metal, um Burst Vai alternando E depois que a gente vê a Blade X Eles também vão entrar no nosso hall de combatentes Por enquanto a gente tá alternando entre eles O próximo Que vai ser da semana que vem Vai ser de Burst Eu sempre vou deixar avisado No comentário fixo Qual que é o próximo campeonato Próximo torneio Então vocês vão saber Agora se pede de Burst Agora pede de Metal Fight E quem é que vai conseguir o segundo ponto É ali, Drago, hein Ó, é ali Drago 2 a Zero 3, 2, Line Rip Terceira rodada, galera Ali Drago tá na frente Vamos lá Vem aí Big Bang Blaze Relevinho aqui da arena Ó, prendeu ali Drago ali, mano Que vitória pacifista vai ser essa O Big Bang Blaze Mano, ele não desce Ele não desce Tá preso No meio da arena Big Bang Blaze também tá ali Ó, finíssimo Vamos ver, será que alguém consegue escapar dali Vai descer dali de cima O nosso L-Drago Com o seu Baron Ele chega e vai começar a roubar o giro Ó, aí ó Agora sim Lá vem o Ryuga Lá vem ele fazendo o seu trabalho Aí o YG Vem se vai ter que trabalhar bem Nessa arena tem os elevos Se fosse outra arena A história poderia ter sido outra E aí vem de novo L-Drago Avançando pra próxima etapa E aí, finalmente, galera Basalt, Pegasus E L-Drago do Baron Quem vai levar? 3, 2, 1, Line Rip Lá vamos nós, galera L-Drago do Baron Drive Basalt e Pegasus Com a ponta Delta Drive No modo defesa Já que esse é um combo defensivo E galera Como aqui a gente tá Com uma situação bem peculiar De um combo bem ladrão de giro O outro super defensivo Para os combates não levarem mil anos Até a gente chegar em 5 pontos Ou fazer 5 rounds fixos Então vamos ver Nesses 5 rounds Em particular Por causa da situação de hoje Quem é que vai levar melhor Atenção Lá vamos nós De novo ali em cima O Baron Drive ficou preso Vamos ver se vai conseguir escapar Pra atacar ali o Basalt e Pegasus Aqui, lá vem ele Vem chegando no fim do giro Ó, Basalt e Pegasus Abriu 1 a 0 Round 1 barra 5 Existe um ladder e win Segunda rodada Round 2 barra 5 Vamos lá O Basalt e Pegasus abriu De novo ali Beren Drive ficou preso Esse relevinho da arena Que tá virando um grande problema Pra essa ponta Tão incrível, gente De novo ficou preso ali em cima Que é curioso Que não aconteceu tanto isso Nos combates do próprio Lidago Mas agora Que é nesse momento Tão importante Olha o que fica acontecendo Com essa ponta, gente Então graças a Deus Que veio Blade X A gente vai ter muito mais ação E os Bays não vão ficar tão presos O tempo todo Ó Beren Drive ali em cima Vai conseguir fazer alguma coisa Olha aqui Olha só o que ele faz Vem enfrentando ali De novo o Basalt e Pegasus 2 a 0 Precisa o Line Reap Vamos lá Round 3 barra 5 Basalt e Pegasus Lidago Vamos lá De novo ali o relevinho Pancadas agora Do Basalt e Pegasus Agora ali Ah não Vai ficar preso Ou não vai? Será que agora Que ele não tá ficando tão Parado ali em cima Vai ter aqui finalmente Colisão Lembrando aqui São rounds fixos A gente tá aqui no round 3 Então a gente pode ter Por exemplo Um 4 a 1 O que é que vai rolar? Atenção Basalt e Pegasus Volta a se proteger Ali Ponta Beren Drive Procurando fazer alguma coisa Mas sempre o relevinho Prendendo ela E de novo 3 a 0 Basalt e Pegasus Precisa o Line Reap Round 4 barra 5 Lá vai o primeiro Bem Lá vem o segundo Atenção Agora aqui Ficou um pouco preso Ali em cima Foi Basalt e Pegasus Empurrou pra trás Vai chegando Assume o meio novamente Empurra o inimigo Que não fica preso Olha só Pegou ali impulso Beren Drive Utilizando o seu prato De giro livre Pegou ali nas paredes Vai chegando no meio Segurando ali a posição Atenção Basalt e Pegasus Empurra de novo Esse ali Drago Empurra outra vez Empurra outra vez Arena apretando muito Ryuga hoje Olha o combo Ficando tontíssimo Basalt e Pegasus Tranquilíssimo Agora pera Pode ser a chance Da L e Drago Conseguir um ponto Será? Será? Não, não Foi mais uma Basalt e Pegasus E 3, 2, 1 Let it rip Round 5 barra 5 Galera Let it rip Vamos lá Atenção Chegou Ah não Subiu lá pra cima Travou outra vez Não, ok Não travou Voltou lá pra baixo Basalt e Pegasus Intentando L e Drago Sua ponta Betting Drive Fazendo o possível O problema é que Arena Meu filho Esse relevo também Afetando muito Aqui esse Bay Em outro tipo de arena Em outra situação O resultado poderia ter sido Outro Vamos comentando Aí embaixo Junto com o seu combo Viu galera Lembrando que o próximo campeonato É de Burst A gente vai ficar alternando Lembrando Burst Metal Burst Metal Quando tiver X também Fica a vitória perfeita Basalt e Pegasus Leva a vitória Galera Quer participar aqui do campeonato? Comenta aqui embaixo E já que hoje Um dos nossos participantes Foi o combo do Vasco Você sabia que eu fiz ele Uma versão metal Uma Burst Uma arena Ainda mandei pro Casimiro Então dá uma olhada Aqui pro lado Os Vascaínos Também são Bladers E aqui está o vídeo Dedicado a eles Não deixe de se inscrever galera E até a próxima